Música Boa tarde seguidores do canal Revista Digital Estamos aqui no circuito Tapajós E hoje acontece o Furdunço Dando abertura ao carnaval da Bahia 2024 O sol está muito quente Muita gente na rua E por aqui passarão várias atrações E como sempre a produtora canal Revista Digital Está aqui presente registrando tudo o que vai acontecer Acompanhe tudo lá nas nossas páginas Produtora canal Revista Digital Nós estamos aqui em seguidores Encontramos aqui Noemi A organizadora e criadora do bloco Batou em Pijama E vai falar sobre esse bloco Qual foi a ideia que ela tem para criar esse bloco Quando foi criado Esse bloco Batou em Pijama É um bloco criado desde seis anos Grupo de amigos, homens e mulheres Que gostam de sair e se divertir Pessoas de bom ídolo Profissionais de todas as áreas Eu amo esse bloco que eu criei Muito massa É a segunda que a gente sai do bloquinho E organizamos eventos Sempre que possível Muito massa Esse bloco é só de mulher ou tem homem também? Esse bloco tem homens e mulheres 98% são homens e mulheres solteiras Nesse grupo já saiu sete casamentos Como foi que você teve a ideia de criar esse bloco? Eu tive a ideia de criar esse bloco Esse grupo Em determinado momento que eu disse Vou criar um grupo de amigos, homens e mulheres Para a gente se divertir E sair E aí é o Batom hoje É um grupo respeitado Admirado Tem 98 integrantes E se a gente poder deixar acontecer Tirei mais de mil integrantes Eu quero agradecer A doutor Sergi A doutora Marli O estar Divulgando isso O ator em pijama Admiro vocês Vocês são top Mulheres de alto luz Segue vocês E eu espero vocês aqui Todos os de carnaval Com a gente Vocês são maravilhosos Muito grata Nós desejamos ao grupo todo Um carnaval de muita paz Muita alegria Muito obrigada Valeu 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 Doutora Marli Canal Revista Digital Está presente Tudo bem com a senhora? Está curtindo o show daí? Tudo ótimo Alegria Sou do Paranão Do Paranão, irmão É Na Vista Digital Na Vista Digital Não posso mais admirar Se eu se imagino Tô lindo Tchau.